Essas são imagens de Maria Verônica dos Santos no início de janeiro deste ano. O anúncio de que estaria grávida de quadrigêmeos e o tamanho da barriga exibida por ela chamaram a atenção de todo o país. Primeiro eu soube que eram duas, em outubro eu descobri que eram três, porque eu cresci muito depressa, cresci mais ainda. Aí não, não é duas, não é três, não é possível. Aí fui e fiz a ultrassom, não, realmente são quatro. Mas rumores de que a pedagoga realmente forjou uma gravidez foram reforçados a partir dessas imagens registradas pelas câmeras de vigilância do prédio onde ela mora, feitas três meses atrás, em Taubaté. Nas imagens, Verônica aparece sem a barriga. Já nesta outra, ela é flagrada abrindo o portão do prédio, já com uma barriga de grávida. A gravidez de Verônica foi desmentida pelo próprio advogado dela no último dia 20. Nem ele, nem a polícia souberam informar o motivo que levou a pedagoga a criar a gravidez.